Música Mortes de baleias, tartarugas e golfinhos foram destacadas durante a sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Isso pelo Instituto Mar Brasil. Foram 69 mortes de baleias jubartes só no ano passado. O estado tem o maior índice do país. Os problemas estão vinculados a diversos fatores, mas um deles é o uso irregular de redes de pesca. E isso coloca em risco todas as espécies. Por conta desse fator é que o coordenador do Instituto defende alternativas econômicas. Aumentar a fiscalização. Então é uma faca, vamos dizer assim, de dois gumes que tem que ser bem pensado, tem que ser bem administrado. E a gestão pesqueira não se faz sem as medidas de controle. Para Marcelo, uma audiência pública poderá validar algumas alternativas. E que o poder público poderá propor políticas públicas em prol da vida marinha que correm risco em Santa Catarina. E no caso da pesca irregular de espécies protegidas, condenam pescadores legalizados e que respeitam as regras. Mas são prejudicados por aqueles que não têm suporte do estado. Esta solicitação de audiência pública em Brasília, na Câmara e no Senado, vejo isso como muito importante. E reforçar também a necessidade da audiência pública aqui mesmo, nessa casa, que já tem pedido nesse sentido, para a gente poder publicizar melhor esses dados. E a gente poder publicizar os dados.